Meu voto é 11, o Calom bom prefeito, um futuro prefeito, 11 para mudar. Ele merece, ele fala a verdade, chegou a hora, 11 para mudar. Eu era a primeira vez que os candidatos para ganhar aqui em Rio Grande, porque ele dizia assim, mamãe, vota no vovô, o Calom. Ele nem falava direito, aí agora esse ano ele falou, mamãe, vota no vovô, o Calom tá de novo. Agora ele vai ganhar agora. Um futuro prefeito, 11 para mudar. Ele merece, ele fala a verdade, chegou a hora, 11 para mudar. Vale a pena ser feliz, pode acreditar. Então deixa acontecer, deixa o coração mandar. Meu voto é 11, o Calom bom prefeito, um futuro prefeito, 11 para mudar. Ele merece, ele fala a verdade, chegou a hora, 11 para mudar.